Estamos com notícias da região. Um bolão da cidade de Passos acertou cinco números no concurso da Mega Sena que foi sorteado neste último sábado. A aposta levará a quantia de 176 mil reais. Como não houve vencedor, o prêmio foi acumulado até o próximo sorteio, que será amanhã dia 30, com prêmio estimado em 6 milhões e meio de reais. O bolão de Passos apostou sete números em 18 cotas na Casa Lotérica São Benedito. Os vencedores receberão o prêmio de 176 mil 547 reais. O valor dividido entre as cotas fica em 9 mil 808 reais para cada apostador. Outro bolão similar feito na mesma lotérica, com sete números e 18 cotas, levou 7 mil 649 reais após acertar quatro números. Mais dez cidades da região também tiveram apostas ganhadoras com quatro acertos e que receberam uma quantia aproximada de 1.500 reais. E elas foram feitas nas cidades de Alfenas, Carmo do Rio Claro, Ipuyuna, Lavras, Monte Belo, Santa Rita do Sapucaí, São João Batista do Glória, São José da Barra, São Lourenço e também em São Sebastião do Rio Verde.